Direto de Santa Catarina, a gente tem uma inovação tecnológica. Pela primeira vez, um chope não refrigerado, com uma embalagem de 1,5 litro. Ô Brolio, eu queria que você me contasse um pouco da Dalla, o que você trouxe aqui para... Olá, tudo bem? A Dalla Cervejaria veio de Santa Catarina, trazendo uma grande novidade para o Brasil todo, que é o chope de 1,5 litro na versão não refrigerado. Através de uma tecnologia europeia e de um processo que a cervejaria desenvolveu, conseguimos aumentar o shelf life do produto em até seis meses. E o melhor de tudo, mantendo a qualidade e o sabor de um chope por mal, de um chope de qualidade. Então esse que tem aqui é o chope Pilsen. E o grande diferencial aqui para a APAS, para a feira, foi o lançamento desse produto, que a Dalla, a cervejaria que está no estado de Santa Catarina, está trazendo como uma grande inovação para a feira nesse momento. E é muito legal, porque isso aqui dá, como você falou, o shelf life estendido, que é muito legal e você pode transportar o chope para qualquer lugar sem necessidade de refrigeração. Perfeito. Além da facilidade de não precisar refrigerar, o consumidor tem toda a versatilidade do pet. Ele não quebra, ele é mais leve para o transporte e ele é mais sustentável. O pet 100% reciclável, pensando em meio ambiente no futuro, nós temos uma embalagem que conseguimos pensar em sustentabilidade para o futuro para não termos problemas com logística reversa, a reciclagem muito mais fácil. Então tem toda uma questão sustentável, aliada à qualidade do produto e tecnologia que trouxemos e nos inspiramos na Europa. Aqui nesse produto tem tecnologia europeia importada, embalagem, que vem de outras regiões, de outros países para atualizar, para trazer essas novidades, essas tecnologias para o Brasil. Muito legal. Parabéns, sua cerveja é realmente muito boa e a gente espera poder ser útil e disponha do programa. Muito obrigado, agradeço a parceria, oportunidade. Convido a todos a provar e degustar o chope da Dalla Cervejaria. A gente vai tomar. Até já. Tchau, tchau.